Até. Agora ficou mais fácil e rápido você acessar a Rádio Rio de Janeiro pela internet. Basta digitar no seu smartphone ou tablet rádioriodejaneiro.am.br e clicar na opção Ouça ao vivo ou Assista ao vivo, disponível tanto para os sistemas Android e iOS. É a Rádio Rio de Janeiro sempre mais perto de você. Rio de Janeiro, mil e quatrocentos AM, a emissora da Fraternidade. Treze horas. A Rádio Rio de Janeiro existe graças a você que é mantenedor do Clube da Fraternidade. Ser um elo forte faz toda a diferença. Este programa só está no ar pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro, por causa da sua contribuição. Obrigado. A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação, Cristiane Drux e convidados. Boa tarde, nossos queridos amigos aqui da Rádio Rio de Janeiro, nossos queridos ouvintes. Boa tarde, Darcy. Boa tarde, Sheila. Como vai? Tudo ótimo. Em êxtase, em alegria, por causa do nosso quinto congresso, né? Óbvio. Nós temos que contar, porque foi muito bom. Muito bom. Então, nossos amigos, nós estamos aqui hoje com o programa Olá, a primeira escola. Falando sobre educação, né? Porque ontem foi o dia do mestre. Ah, é isso mesmo. Não é? Então, nós vamos aqui falar sobre educação. E nós gostaríamos de lembrar aqui o telefone da Rádio, né? 33 86 1400. Vocês também podem enviar mensagem pelo WhatsApp. 9 8486 7633. E pelas redes sociais, né? No nosso Facebook e no programa da Rádio. No site da Rádio. Então, vamos ler aqui a nossa leitura. A Escola do Coração O lar, na essência, é a academia da alma. Dentro dele, todos os sentimentos funcionam por matérias educativas. A responsabilidade governa. A afeição inspira. O dever obriga. O trabalho soluciona. A necessidade propõe. A cooperação resolve. O desafio provoca. A bondade auxilia. A ingratidão espanca. O perdão balsamiza. A doença corrige. O cuidado preserva. O egoísmo aprisiona. A renúncia liberta. A ilusão ensombra. A dor ilumina. A exigência destrói. A humildade refunde. A luta renova. A experiência edifica. Todas as disciplinas referentes ao aprimoramento do cérebro são facilmente encontradas nas universidades da Terra. Mas a família é a escola do coração. Erguendo seres amados à condição de professores do Espírito. E somente nela conseguimos compreender que as diversas posições efetivas que adotamos na esfera convencional são apenas caminhos para a verdadeira fraternidade que nos irmana a todos no amor puro e em sagrada união diante de Deus. Essa mensagem é extraída do livro Seara dos Médiuns no capítulo 53 A Escola do Coração pelo espírito de Emmanuel Psicografia de Francisco Cândido Xavier E aí, meu amor, minha querida Darcy, amiga? A gente está conversando sobre este tema e esta mensagem de Emmanuel é significativa. Significativa. A escola do coração. Então, tem aqui um trecho, quando ele diz para a gente que as disciplinas referentes ao aprimoramento do cérebro, o desenvolvimento da inteligência, elas são encontradas nas universidades da Terra. Então, a escola, a escola formal e daí em diante as universidades têm uma função, que é o desenvolvimento do intelecto, não é? Mas, não é? E aí, quando a gente vê essa conjunção, mas, a gente já pensa alguma coisa e ele diz. Não é só isso. A família é a escola do coração. E quando a gente fala escola do coração, não é? Acho que a gente está falando dos sentimentos, não é? Aperfeiçoamento do caráter. Então, isto, esta, vamos assim dizer, é uma tarefa da família. Da família. A escola do sentimento, da ética, dos valores humanos. Isto. A gente vai adquirir na família. E começa da pequena idade, não é, Darcy? É. Exatamente. Quando é que começa essa aula? A gente pode dizer que essa aula começa no ventre. No ventre. Não é? E agora a gente fala muito a respeito da evangelização dos bebês, não é? Isso. Então, como é que nós estamos entendendo esta questão? Porque todos somos espíritos. Por falar nisso, tem aqui uma cartilha para os pais. Essa cartilha foi escrita por algumas companheiras do Rio Grande do Sul. Entre elas, a Gladys Pedersen. De vez em quando, a Gladys está aqui no Rio, não é? E bom. Um abraço para a Gladys. E a Gladys, então, vem falando assim, que coisa é o filho, não é? Quando nós recebemos uma criança, nasce um bebezinho, não é? Nós ficamos olhando aquele serzinho, querendo saber o que a gente vai poder fazer com ele, não é? Mas a doutrina espírita vem nos ajudando e aí a Gladys aqui vem dizendo para a gente o seguinte, Os pais recebem nos braços e nos corações o filho ou a filha, um ser extraordinário, único, com peculiaridades próprias. Ele, antes de tudo, filho de Deus, espírito imortal em processo de evolução. Então, esta concepção, o entender que, desde o momento da concepção, a gente já está ali sendo envolvida e aproximada daquele coração da mãe e do pai, de um entezinho, de um serzinho, que, embora a gente ouça muitas pessoas dizer, não, mas ali ainda não tem nada, não, não é? E as pesquisas já estão demonstrando ali, existe um serzinho, um espírito que está retornando e a gente não sabe qual é o pendor daquele espírito, a gente não conhece. A bagagem que ele traz, não é? Isso. Todos nós trazemos uma bagagem. É, todos nós trazemos, quer dizer, nós acreditamos na reencarnação, quer dizer, aquele espírito chegou ao plano. Com patrimônios e com dívidas. E dívidas, não é? E a gente não sabe qual é a balança aí, de patrimônio e dívida, mas não importa, né? Porque estamos todos no caminho evolutivo. É, e a gente... E regenerativo também, quem não está? É, isso mesmo. No caminho regenerativo. A gente ainda está nesse mundo, não é? Então, não tem ninguém vindo perfeito. Mas vem alguém trazendo potencialidade. É, digamos assim, dificuldades, sim. Algumas situações difíceis, não é? Mas está retornando para crescer. Então, é essa escola que nós vamos encontrar na nossa vida desde pequenininhos. Desde essa fase de bebês. Então, eu estou me lembrando agora que o Camilo, Espírito Camilo, no livro Desafios da Educação, do Raul Teixeira, aliás, esse livro é um primor. Todos eles, não é? Nós, no final, vamos sugerir que vocês... Algumas leituras. Algumas leituras, não é? Mas ele se pergunta a Camilo a respeito do bebê, se o bebê tem condição de atender e tal. E ele vai falando, reforçando, não é? Que o bebê, ele tem o poder de perceber as emanações fluídicas, os sentimentos. Então, ele está lá na barriguinha dele, não é? Ele vai crescendo paulatinamente, mas ele percebe. Então, ele que está ali, digamos assim, bem próximo, psiquicamente colado à sua mãezinha, ele vai perceber tudo aquilo que a mãe vive. Não é? Isso. E com isso ele vai aprendendo. Minha mãe hoje está nervosa, minha mãe está falando alto, meu pai está brigando. Você já imaginou? É verdade. Não é? Saber disso, não é? Então, este é o período mais propício para o trabalho da educação. Exatamente. E a gente, para complementar, a gente tem aqui na Escola das Almas, no Jesus, no Lar, psicografia de Néio Lúcio, pelas mãos de Chico, está assim, o Lar é a Escola das Almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. Isso aí. Pouco a pouco, a gente vai aprendendo, né? A gente vai. Você já imaginou, né? Quer dizer, nós já passamos por isso, né? Já. Quanto a gente aprendeu das nossas mães e dos nossos pais. E a responsabilidade nossa como pais, não é? Também, também, muito grande. Muito grande. Kardec nos traz isso nos livros dos Espíritos, né? Isto, isto, isto. Da responsabilidade educadora dos pais. Dos pais, né? A gente também está lembrando o livro dos Espíritos, na questão 582. Isso, não é? A Kardec pergunta a respeito da missão da paternidade. Então, os Espíritos vêm dizendo que ela é muito grande, porque esta criança que está em nossas mãos, não é? Ela está, vamos assim dizer, absorvendo tudo aquilo que a gente está falando, a gente está vivendo. Então, nós podemos, olha, já que a gente está aqui com o livro dos Espíritos, né? A gente... Até marquei aqui. Ah, você marcou. Tem a questão 208. Ah, também, né? Também. Então, a gente volta... Tem a questão 582. Isto, então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai focalizar 582, né? Quando, então, Kardec vem falando, olha só. Pode-se considerar como missão a paternidade? Pergunta Kardec. E aí, os nossos benfeitores espirituais, eles explicam, né? É sem constelação possível uma verdadeira missão. Não, perdão. É, não. Eu falei errado. É sem constatação possível uma verdadeira missão. É mesmo tempo grandíssimo dever e que envolve mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sobre a tutela dos pais, a fim de que estes o dirigam pela senda do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprimorar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que de formar o caráter do seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, por culpa dos pais, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhe estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Olha o tamanho da responsabilidade. Muita responsabilidade, né? Então, eu acho que a gente, aqui nessa resposta... Porque estes filhos estão em queda. Nós temos uma parcela muito grande. Muito grande. E nessa hora, a gente precisa, sim, agradecer a essa doutrina que nos dá esse panorama. E ele fala de caráter. E frisa a palavra caráter. E você, com caráter, você faz tudo. Você faz tudo. Em qualquer área da vida. É, isso mesmo. E eu trouxe ali também, daqui a pouco a gente vai ver, uma citação em um dos livros de Dona Ivone Pereira que vem ao encontro do que os espíritos estão dizendo aqui a Kardec. Então, aqui nessa questão 5, 8, 2, a gente pede que vocês anotem, que vocês vejam em casa. Então, ele está dizendo que é um grandíssimo dever que envolve o homem mais do que ele pensa. Então, é aquela hora assim, né? Olha só, eu agora, eu estou constituindo família. Isso. Eu vou ser pai. Então, a vida muda. É uma opção que você faz. Porque, olha só, você pode fazer a opção de não casar, ou então de não ter filhos. Mas, na medida que você fez a opção de ter filhos, você, então, tem uma responsabilidade com aquele serzinho lindo que está ali nascendo, porque em tudo, digamos assim, e é interessante que Emmanuel também, numa mensagem no livro A Religião dos Espíritos, ele fala em 3 mil dias para educar. Então, eu tenho um serzinho que depende de mim, que vive do ar que eu vivo, que está como sempre assim, sempre olhando para mim para saber o que eu faço, o que eu deixo de fazer. E é dessa forma que ele está aprendendo. Então, como é que meu pai age? Deixa eu observar. Como é que a minha mãe age? E é aquele negócio, quando você resolve ter um filho, na realidade, é um consentimento divino. É isso mesmo. Você está recebendo de Deus aquele Espírito que o pai coloca aos teus cuidados. Porque o pai é pai de todos nós. É, isso mesmo. E ele coloca o filho dele aos teus cuidados. E aí, Deus é tão sábio, né? Tão sábio, que ele faz o quê? Ele pega a criança e leva sete anos para reencarnar. Quer dizer, ela está reencarnada, mas para assumir completamente aquele Espírito na matéria. Isso. Enquanto isso, o psiquismo das outras vidas fica adormecido. Ou seja, aquela personalidade, as deficiências de caráter, vem adormecidas. Então, é um período da infância que os pais já recebem do próprio pai um serzinho. O próprio criador, né? Em condições de receber. Porque se ele vem com esse psiquismo dele um pouco mais adormecido, como se fosse uma hipnose terapêutica. Emmanuel fala isso no Consolador, não é isso? É isso mesmo. Acho que no Consolador, ele fala hipnose terapêutica. É. Porque ele fica meio adormecido para a gente ir ajustando. E na adolescência, aos poucos, ele vai saindo, ele vai acordando. E é por isso que, às vezes, na adolescência, começam a aparecer os embates, aquelas questões da personalidade, que a gente tem que ir ajustando. É como uma árvore que a gente vai apodando, né? É. Para você ir ajustando o ser. É. Agora, se não foi feito esse trabalho na infância... Fica muito mais difícil, não é? Então, quando a gente ouve, né? Você manda falar dos 3 mil dias. Quer dizer, ele se referencia a essa parte da infância. É. Ele fala desses 3 mil dias. E, então, ele diz assim, este serzinho está nascendo com os implementos cerebrais, todos novinhos, novinhos, esperando esta ação dos pais. O que eu vou fazer, como é que eu vou fazer. Então, é nesse período, a gente fala, né? 3 mil dias é aí que vale a quanto tempo, né? Diga-se, 7 anos e meio, contando o período da gravidez. Então, nós temos esse período de ouro... De ouro. ...em nossas mãos para que a gente possa trabalhar. E, nessa hora, não dá para cochilar. E, às vezes, é por isso que, para a gente amar muito os nossos filhos, a gente bobeia. É. Permitindo demais. É, isso mesmo. Brincadeiras demais, distrações demais, televisão demais. Quanto que a gente tem que estar alerta demais. É. Não é? Mas, você sabe, é por causa dessa concepção da criança como espírito. Que informação estamos dando aos nossos filhos nessa fase da idade. É. Que tipo de informação chega até eles? Pois é. Então, o que acontece? É já, não, mas é criança. A gente deixa que, quando crescer... Mas, aí, nós fomos aprendendo com a doutrina, na espírita, que diz assim, olha, ali está um espíritozinho que você não sabe que bagagem ele traz. Não sabe. Então, como você não sabe e como você sabe que ali tem um espírito para progredir, para evoluir, então você vai, então, começar, desde cedinho, a ajustar, né? E, sem contar que, muitas das vezes, nós temos débitos com aquela criança, com aquele ser de outras vidas. A gente não sabe, também, o tamanho da nossa responsabilidade. Porque ele pode ter tido um desvio de conduta, até mesmo por responsabilidade nossa. A gente não tem ideia da dimensão do que traz uma reencarnação em família. É. É. É isso mesmo. Você sabe que lá no Evangelho vem falando a respeito da parentela corporal e da parentela espiritual, né? Mas também diz que nós estamos juntos por necessidade espiritual. O grupo familiar é este grupo formado por espíritos que uns devem aos outros. Quer dizer, nós nos devemos, nós nos complicamos aí em algumas outras experiências e hoje estamos juntos para quê? Para aprender. Para aprender. A tia Vilma, tia Vilma Macedo, né? Tem umas músicas muito interessantes, então, ela tem uma música que fala sobre a família, né? E ela vai dizendo agora que nós estamos juntos outra vez, vamos nos amar, vamos dar as mãos e agradecermos em preces a Deus a felicidade, né? Que ele está nos proporcionando de nós estarmos juntos, né? E ela fala amigos e inimigos reunidos na outra vez. Então, nós temos nesse grupo familiar, né? Espíritos afins e não afins. Exato. Mas, de qualquer maneira, quando nós nos comprometemos a receber essas crianças que são filhos de Deus, né? Nós, então, vamos dizer, é um filho de Deus que está chegando e chega para mim, para eu crescer, para ele crescer, né? Somos professores, um dos outros. Um dos outros, é. Quanto a gente aprende com eles e como eles aprendem conosco. Mas é preciso ter esse olhar, né? Digamos assim, a gente está lá, por exemplo, o nosso neném chegou. Ele chegou e a gente está olhando aquele serzinho ali, lembrando o que ele está querendo da gente. Ele está querendo que a gente o ajude a vencer as dificuldades que ele traz. E dificuldades, a gente vai ver que são situações de caráter, de comportamento, que ele está precisando vencer. Você sabe que na minha casa espírita, na reunião de atendimento espiritual, né? Se manifestou um espírito e ele dizia, eu não quero voltar para aquela família porque eles não vão me ajudar a trabalhar a minha preguiça. Que interessante. Você já imaginou? Quer dizer, ele sabe daquelas pessoas e sabe que os pais são assim bem... E às vezes a gente necessita de um pulso forte. Precisa. Não é? A gente precisa. A gente acha que amar é ser permissivo, a gente não pode ser permissivo. Não pode. Ah, coitadinho, a gente fica com medo de ver o nosso filho sofrer. É. Mas o sofrimento faz parte da vida, a gente tem que saber dizer não. Jesus falou sim, sim, não, não. É, mas para educar o espírito, ele precisa receber o não. Ele precisa receber que nem tudo na vida é sim. Então, nós precisamos estarmos atentos a essa questão, né? Exatamente. E sempre falando de Jesus, né? Não podemos esquecer Jesus na educação dos nossos filhos. Ah, é. Não podemos. E é isso. Então, a gente tem um outro trechinho aqui também, no intervalo. Vamos para o intervalo? Então, a gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho, a gente está de volta. Estamos apresentando o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação Cristiane Drux e convidados. Graças a você, como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. O Centro Espírita João Batista convida a todos para o recital de Itajara Dias e Vinícius Dias. No dia 9 de dezembro, às 4 da tarde, na rua Dona Claudina 105 Meier. Este recital será em benefício da programação espírita da Rádio Rio de Janeiro. Contamos com a sua presença. Os convites são limitados e estão sendo vendidos na Secretaria da Casa por 20 reais. Não deixe para a última hora. Não perca a oportunidade de ouvir o pianista do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Itajara Dias, e seu filho, Vinícius Dias. Telefone para mais informações. 3648 0042 3648 0043 Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português e em esperanto. Cultura Espírita. Grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine. Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2234 1060 ou pelo e-mail revistafuturaspirita.gmail.com Compareça ao evento beneficente Amor em Dose Dupla com André Trigueiro. Meus amigos, eu convido vocês a estarem na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, num evento em benefício da Casa de Francisco Acolhimento. E Carlinhos Conceição. O atendimento de Deus é o Santa Casa Santa. No dia 27 de outubro, às duas da tarde, a renda será revertida para o pagamento do 13º dos funcionários da instituição. O local é na Cidade das Artes, Avenida das Américas, 5300 Barra da Tijuca. Fácil chegada de ônibus, metrô e BRT. Estacionamento no local. O valor do ingresso é de 55 reais. Locais de venda. Pelo site, se for antecipado, casadefrancisco.com.br. No dia do evento na Cidade das Artes, apenas no dia 27 de outubro, na Livraria da Travessa, Rua 7 de Setembro, 54 Centro, pagamento só em dinheiro. Na Livraria Espírita Joana de Ângeles, pagamento só em dinheiro. Na Casa de Francisco, terças e quartas-feiras, das 7 às 8 da noite, telefone 3209-1811. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. Estamos nas redes sociais. Diariamente, do meio-dia às 5 da tarde, transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo, para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação. Rádio Rio de Janeiro ponto am ponto br. Vem aí a prova do Enem. Yeah! Experte, se prepare bem. Cheque informações no cartão de inscrição. Saber onde a sua prova evita um problemão. Confira dados pessoais, é língua selecionada. E se seus pedidos foram atendidos. Prova do Enem. Prova do Enem. Confira seu cartão de confirmação da inscrição em enem.inef.gov.br. Ministério da Educação. Já reparou que esse Wilson Wilson é o Crivella sem tirar nem pôr? É, como assim? Ah, o Wilson diz que é o novo da política. O Crivella também dizia. O Wilson Wilson nunca administrou nada. O Crivella também nunca. Aliás, até hoje, né? O Wilson diz que vai cuidar das pessoas de bem. E o Crivella também diz. E hoje, nem hospital tem. Mas não é que você tá certo? É, o Wilson Wilson é o Crivella sem tirar nem pôr. Coligação Força do Rio. Em 2002, o PT ganhou a eleição. Em 2006, PT de novo. Em 2010, olha o PT lá outra vez. Em 2014, adivinha? Deu PT. Agora o PT diz que precisa voltar pra consertar o país que eles mesmos quebraram. Dá pra acreditar. É muita cara de poste. PT não. Coligação Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. PSL e PR também. CYJ 462, Rádio Rio de Janeiro. 1.400 AM 13 horas e 32 minutos. Voltamos a apresentar o programa Educar para Crescer. Olá, meus caros amigos. Nós voltamos. E gostaríamos aqui de cumprimentar os nossos ouvintes, né? Márcio Lima, de Belfor Rocha, tá mandando um abraço. Outro abraço pra você, Márcio. Também apresenta do Marcos, de Piedade. Pedro Luiz, de Valqueire. Celso Luiz. O Celso Luiz tá mandando um regalo pra você, viu, Darcy? Ah, é? Ele tá dizendo aqui que escreveu um livro com o título Sexo, Amor e Educação. Ah, isso mesmo. A gente conhece. Como vai Celso Martins? Isso, Celso Martins. Celso Martins. Um abraço pra você, viu? Tudo de bom aí. Gratidão aí pelo livro. O Luiz também, da Ilha do Governador, né? Então, estamos todos aqui ligados aqui na rádio. E aí, voltando, e aos nossos amigos também do Facebook. Facebook a gente responde mais tarde, tá, gente? É. Deixem lá as suas dúvidas, as dicas, os comentários. E depois também no YouTube. O programa também fica disponível no YouTube e no site da Rádio Rio de Janeiro, né? E lembrando a todos também, né, Darcy, do Clube da Fraternidade, né? Ah, isso. Quem puder colaborar, participar com a gente. Que é importante pra rádio, né? É muito importante, porque nesse instante, a nossa rádio tem um alcance muito grande e nós precisamos manter tudo isso no ar. Isso. Então, de repente, com a pequena quantia, né, você pode participar desse grande grupo. Isso, desse clube. E desse clube. Fraterno. Clube da Fraternidade, né? Então, aí, voltando aqui, né, com o nosso tema, o Lar, a primeira escola, nós temos aqui, né, a questão do livro do Consolador, a questão 109, que fala desses sete anos, né? Isso. O período infantil é o mais sério, a pergunta, aliás, o período infantil é o mais importante para a tarefa educativa? Isso. Então, os espíritos nos respondem. O período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Isso. Até os sete anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre o espírito e a matéria orgânica. Suas recordações do plano espiritual são, por isso, mais vivas, tornando-se mais suscetível de renovar o caráter e estabelecer um novo caminho na consolidação dos princípios de responsabilidade, se encontrar nos pais legítimos representantes do colégio familiar. E aí você encontrou os três mil, não está no Consolador, está no outro livro, né? Está no livro Religião dos Espíritos. Religião dos Espíritos. Há uma mensagem, que é a mensagem de número 45, que tem como título Esquecimento e Reencarnação, em que Emmanuel, então, vem dizendo que nós temos, assim, três mil dias de sono induzido ou hipnose terapêutica, que vai propiciar esta substituição de alguns hábitos. Porque nós precisamos ver o seguinte, desde cedo, observando as crianças que estão em torno de nós, nós percebemos algumas que têm um instinto mais agressivo do que outras. Então, é nesta hora que a gente pode fazer esta substituição de modos, de forma de agir, de estar conversando com a criança. E ela, então, na medida que a gente conversa, olha só, sem gritos, isso é uma coisa que a gente vai aprendendo também. A gente tem que dar o exemplo e a gente tem que aprender a conversar. Não, mas eu já estou cansada de falar. Olha só, a gente... A gente fala isso, né? A gente fala isso, né? Estou cansada de falar com o meu filho. A gente fala isso, mas o que acontece? Quando a gente fala, a gente está com raiva. E, de repente, depois dessa conversa, a nossa tendência é querer dar um puxão de orelha, deixar de castigo. Esta alma é alguém que vai se estruturando aos poucos. Então, é nesta hora que a gente vai precisar aprender a sentar, a conversar. Mas aí alguém está dizendo, ah, mas eu trabalho o dia inteiro. Isso. Mas a criança não fica sozinha. Com quem ela fica? Com quem, né? Não é? Então, de repente, pode ser que ela fique numa creche, pode ser que ela fique com a avózinha em casa, com alguém, mas a gente também vai ter que saber com quem ela fica. E se este alguém pode dar para ela esta forma da educação, de conversa. A gente vai precisar aprender a conversar. Você sabe, eu aprendi a conversar na creche, né? Então, eu sentava no chão. Na hora que você senta no chão, vem duas, três, senta no seu colo. Isso. E, naquela hora, a criança conta tudo o que acontece em casa. É, entende? Ela não tem... Eles são livros abertos. Livros abertos. São livros abertos. Então, eles vêm conversando. E ali, naquela conversinha, a gente vai ajudando, a gente vai ajustando certos conceitos, a gente vai abraçando e beijando. E quando a gente não faz isso, a gente vai fazer uma conversinha espiritual. Essa conversinha espiritual é uma conversa, assim, divina, que nós vamos fazer quando a criança dorme. Isso. Né? Então, a gente sabe. Dormiu. O espírito se desprendeu. E ali, naquela hora, a gente conversa. A gente vai falar também sobre Jesus, que Jesus é o participante diário da nossa vida, né? A gente vai falar sobre Jesus, a gente vai relembrar fatos da vida de Jesus. E a gente vai sempre terminar essa conversinha dizendo, eu te amo. Nós estamos juntos por amor. E com isto, nós vamos conseguindo muito, porque o espírito capta aquela informação, né? Então, levando em consideração todas essas questões, todos esses conteúdos, né? Nós vamos, então, precisar estar preparados para ajudar, para envolver, para orientar. E a Joana de Ângeles, ela aqui no livro Dias Gloriosos, ela tem também uma mensagem lindíssima sobre a educação moral. Então, ela diz que o nosso trabalho de paz, ele vai precisar observar o seguinte, dar diretrizes universalistas sobre o dever, sobre a solidariedade, o amor, a compreensão, os direitos da cidadania, acima de tudo, o respeito a tudo e a todos. E desenvolver o crescimento pessoal, quer dizer, dá trabalho. Dá trabalho. Mas nós estamos... Mas precisa ser feito. Precisa ser feito. Precisa ser feito. E com amor, né? E com amor, para que não aconteça conosco o que aconteceu com este pai, que está sendo trazido aqui no livro Amor e Ódio. Não sei se vocês já leram, este livro também é um presente. Amor e Ódio é um romance, né? É uma obra mediúnica, editada pelo Espírito Charles, a Ivone Pereira. Nossa querida amiga. Nossa querida amiga, né? É, a Ivone Pereira. Muito querida amiga. Sempre presente. E todos os livros escritos por Dona e Ivone são preciosidades. São preciosidades, é verdade. Então, neste livro, nós vamos encontrar um pai que está chorando muito pelo seu filho. Ele vê o seu filho, assim, numa masmorra, também numa situação de desânimo, de dor, de aflição muito grande. Aí ele diz assim, olha só, você descurou, quer dizer, você não cuidou dos aspectos de ordem moral. Então, veja bem, agora adulto, ele tinha um determinado comportamento, né? E aqui o instrutor vem dizendo assim, olha só, você deixou que ele se contaminasse com essa fraqueza. E agora? A gente pode dizer, agora ele está sofrendo e tal, mas vejam bem, o pai estava no plano espiritual. Aí o instrutor diz assim pra ele, olha, agora você tem um vasto programa de atendimento ao seu filho daqui da espiritualidade. Então, ele vai dizer, você fala em segredo com ele, dá força, ânimo, coragem, para que ele cresça, para que ele se sustente e aguardar uma próxima encarnação. Então, isso significa dizer que ele vai renascer como aquela criancinha, que a gente vai precisar estar atenta ao que ele faz, a como ele faz. Revendo o que Santo Agostinho diz, nós temos que espreitar, quer dizer, observar os nossos filhos, para que a gente possa ir tratando essas diferençazinhas que, aliás, todos nós trazemos. A gente lembra dos nossos pais, da nossa mãe, os conselhos que eles nos davam, o quanto eles falavam. E nós, então, fomos nos ajustando diante dos conselhos e das orientações. Então, é isso que, essa é a tarefa do lar, é essa tarefa da família. Nós precisamos estar atentos a esta forma para que este espírito evite, na vida dele, certos percalços. E quando o espírito reencarnante, a criança, o adolescente, ele recebe essa educação, cria um laço de confiança nos pais. Então, quando ele tiver problemas, quando ele estiver enfrentando situações difíceis, ele sabe que ele pode contar com os pais. Relação de confiança é a base, né? De qualquer relacionamento. De qualquer relacionamento. Imagina com os pais. E a gente poderia dizer, e os pais que também necessitam da educação? Eles também têm aonde buscar na casa espírita, né? Tem. Na evangelização. Tem, a evangelização. Olha só. Basicamente, toda a casa espírita desenvolve o programa de evangelização. Alguns a partir de dois anos, mas a gente já está vendo muitas delas cuidando desde bebê. E ao lado, quer dizer, simultaneamente a esse trabalho, existe o grupo de pais. Onde nós vamos aprendendo com os coordenadores a lidar melhor, a olhar melhor, a entender o que é essa questão da paternidade com esses espíritos que estão chegando para nós. Então, tem muita coisa para aprender. E é uma troca muito grande porque eles trocam experiências. Um aprende com o outro. Falam a mesma linguagem, passam pelos mesmos problemas. É, isso mesmo. Então, é muito enriquecedor, não é? É enriquecedor. Então, basicamente, toda a casa espírita tem este grupo de pais. E que a gente... Bom, primeiro a gente... Se os pais trabalharam, o avôzinho, a avózinha pode levar, não é? Alguém, um tio também. É, mas você sabe, por exemplo, há algum tempo atrás, essas atividades eram um sábado à tarde ou domingo de manhã. Então, com a vida moderna, o que foi que aconteceu? Esse trabalho de evangelização é feito simultaneamente à reunião pública. Isso mesmo. Mas, além da reunião pública, a casa espírita oferece um grupo de pais. Isso. Então, não... Não tem desculpa. Não perca. Não... Porque, você veja bem, desse trabalho, dessa proposta, depende a formação moral dessa criança. Quando a gente vê, por exemplo, os seus filhos, os filhos das pessoas que estão mais próximas da gente, não é? Por exemplo, estou aqui me lembrando da Aymar, não é? Que foi a nossa companheira lá do Jorge Neymar e da comunicação social, não é? Aquele esforço dos pais trazerem os filhos e hoje os filhos dão, assim, exemplos lindos. E a gente vê vários companheiros nossos, a gente vê que alegria você hoje poder ter com você um espírito, este ser, esteja em que profissão for e que é um homem de bem. Um homem de bem, exatamente. A grande questão é o homem de bem. Hoje, quando nós ligamos a televisão... O homem integral, que fala de um homem de ângeles, de formarmos o homem integral. O homem integral. Hoje, quando nós ligamos a internet, o nosso rádio, a gente começa a ouvir, puxa vida, mas como é que pode alguém fazer isso, abandonar o povo? Eu vou ler só. Faltou a orientação desde que ele era bebezinho, não é? E o Leopoldo Machado tem uma frase muito interessante. Ele diz assim, Inútil improvisar escoras regenerativas para obrigar o endireitamento de árvores que envelheceram tortas. Disse tudo. Disse tudo. Aí você diz assim, não, mas puxa vida, mas eu estou aprendendo. Mas de uma forma geral, como é difícil a gente mudar quando a gente já aprendeu, já viveu alguns certos comportamentos. Porque depois que você cria vícios de comportamento, vícios de sentimento, é muito mais difícil. Mais difícil. É mais difícil. Então, a gente está aqui falando a respeito deste lar, que é esse espaço rico, importantíssimo, a primeira escola do espírito, em que nós vamos vivenciar todas essas experiências. E aí a gente agradece aos nossos pais por ter feito todo esse esforço no sentido de clarear as nossas vidas. E você lembrou da Aymar, que é a nossa colaboradora lá do SES, na comunicação social. E eu lembrei da própria doutrina espírita que nós tivemos no Congresso. uma grande população acima dos 60 anos. É isso mesmo. E aí a gente, no outro programa, a gente pode falar também sobre isso, né? Porque tem muito assunto para falar da educação. É, tem muito assunto. Porque a gente trabalhando na doutrina, a gente traz o jovem do futuro. O jovem que vai manter a doutrina espírita viva. É, é. Não é? Isso mesmo. São os nossos evangelizações nas casas espíritas. São os nossos jovens que vão dar continuidade a isso. Então vamos esperar que outros congressos vejam muitas participações de jovens. E você viu que toda a parte da recepção ali do relacionamento, né? Foi tudo feito pelos jovens. Foi feito pelos jovens. Então, e eles estavam assim, nossa... Não, tivemos muitos, sim. Muitos, né? Muitos, mas a maioria foi acima dos 50, 60, né? Do participante, né? E a equipe lá trabalhando. Mas tivemos muitos jovens, trabalhadores jovens, muitos. Jovens, maravilha. Sim. Muitos filhos do Adriano, muitas crianças e jovens lá, né? Muitas, muitas. Então, quando a gente vê esse jovenzinho que está se estruturando, está começando a mostrar essas características do homem de bem, nossa, é a maior alegria. É a maior alegria. E é a maior alegria para a gente, né? Ver um filho bem, né? Uma filha, um filho, um neto. É. Ah, é bom demais. Como diz o Chico, ele falava dos corações das mãezinhas. Ah, isso. Não é? Ele falava que a gente tem um papo secreto com Deus. As mães têm um papo secreto com Deus, não falavam? E tem mesmo, né? Foi até bom você falar isso nessa questão. Porque diante de qualquer situação mais complexa com os filhos, com os nossos filhos, esses nossos amores, a gente vai lembrar que existem falanges espirituais que nos ajudam. Nos ajudam. Fazer o uso da prece, fazer o uso da oração. Lembrar que nós temos os nossos mentores espirituais, os nossos da família espiritual, mas que na verdade são uma família espiritual. É uma família, é isso mesmo. Tem o mentão do seu filho, tem o meu, do seu marido, e é uma família espiritual. Vamos fazer o uso da prece, termos fé diante das dificuldades, né? O culto do Evangelho no Lar. O culto do Evangelho no Lar, muito bem lembrado. Que é um momento especial na nossa casa, junto da nossa família. E isto fortalece-nos espiritualmente. É uma forma de nutrição espiritual. É um alimento da fé, né? É, um alimento da fé. Da paz. E gostaríamos, né, Darcy, desses minutinhos finais, agradecer ao público maravilhoso que encheu lá o Centro de Convenções Sul-América. Foi um sucesso o Congresso. Eu acho que quantos estados foram representados? Mais de 20 estados representados. Olha, teve a gente assistindo em Portugal, nos Estados Unidos, em Israel, na Áustria. Impressionante a quantidade de pessoas assim através das redes sociais. E lá, pessoalmente, um público de 3 mil pessoas se confraternizando. Foi muito bom, não é? Muito bom. Onde falamos de Jesus, onde falamos de fraternidade, de amor, de amizade. E aprendemos, gostaríamos de agradecer a todos, aos funcionários do Sul-América também que nos atenderam, né? A todas as pessoas que estiveram ali trabalhando, aos voluntários. E aos palestrantes também que nos trazem os bálsamos de luz, né? E a playa de amigos espirituais. E aí, por falar em amigos espirituais, a gente tem a mensagem. Nós temos uma psicografia, uma mensagem. Gostaríamos de encerrar aqui o programa com uma leitura que nos chegou através lá do 5º Congresso. Uma mensagem. Vamos ler aqui para vocês. Aqui forma-se a constelação de esperança, que irá formar fonte inesgotável de bênçãos em favor do nosso Brasil. Somos sementeiras que fortalecem o bem, que é e sempre será o reflexo da vontade do Criador nos mundos infinitos que compõem o universo. A consciência de realização individual, que projeta prosperidade entre os filhos de Deus, constrói a nação espiritual, onde nos encontramos atualmente encarnados. Aqui, o Cruzeiro do Sul brilha, vibrante, de forma a levar para todos os presentes a fulgurante imagem da Cruz Bendita, a nos fazer lembrar que o servir é a nossa maior bandeira. Hoje aqui, e nos dias que antecederam, tivemos o sentimento da gratidão, vibrando no coração de inúmeros espíritos que puderam ser resgatados das zonas mais comprometidas do orbe, promovido em função da alegria e do amor que foi construído e vivenciado por todos aqui reunidos. Lembremos-nos que Jesus é o comandante deste planeta, e roga-nos neste momento, por irradiação do pensamento maior que intentemos para manter em altaneira posição a bandeira do emissário Ismael, Deus Cristo Caridade. Não podemos deixar de colocar que os frutos citados só aconteceram porque alguns se dispuseram a lutar pelo bem comum, esquecendo de suas querências e fazendo prevalecer a caridade real. A nossa nação destaca-se entre aquelas que se esforçam a construir o futuro em que o sentimento maior do amor seja vivido por toda a humanidade. A missão de suportar as tribulações, refletir-se-á quando exaltarmos a convivência de paz em cada momento da existência. O coração do mundo começa em nós. Brasil, terra abençoada que nos deu moradia. Brasil, solo fértil dos sentimentos nobres. Brasil, pátria que proporciona às grandes individualidades da terra a oportunidade de servir incondicionalmente. Por Jesus, por Ismael, em nome de todos os espíritos e espíritas aqui reunidos, desejamos a todos a paz. Pedro de Alcântara A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Educar para Crescer Produção e apresentação Cristiane Trux No Rio, uma e cinquenta e cinco, Prefeitura do Rio de Janeiro investiga suposto superfaturamento no BRT Transcarioca. Prontão Rio Notícias